Olá, bom dia pra você. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro segue em quarentena na residência oficial. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. O presidente Jair Bolsonaro passou o último final de semana aqui no Palácio da Alvorada. Ele segue em isolamento social desde a última terça-feira, quando foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. Segundo as últimas informações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o estado do presidente é estável, ele está em boas condições de saúde e ele tem feito reuniões à distância com a equipe. Hoje está previsto um encontro por videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o novo nome para ocupar o MEC, o Ministério da Educação. É Milton Ribeiro. Ele é graduado em Teologia e Direito, tem mestrado em Direito e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também é pastor e já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie. E pelas redes sociais, o novo ministro disse que quer dar atenção especial à educação básica e também ao ensino fundamental e ao ensino profissionalizante, além de incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. Ele também disse que vai atuar em articulação com os estados e os municípios. Ainda não há data confirmada para a posse do novo ministro de Brasília para o governo agora, Márcia Fernandes. Para ajudar no enfrentamento do coronavírus, chegou na noite deste domingo no aeroporto de Guarulhos, mais um voo com máscaras compradas pelo governo federal. No carregamento, quase 3 milhões e meio de máscaras do modelo N95, mais indicado para proteger profissionais expostos a ambientes contaminados. O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China 960 toneladas de máscaras. Esse é o 36º voo de um total de 40. Até agora, o Brasil já recebeu cerca de 225 milhões de equipamentos de proteção individual. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do auxílio emergencial para quase 2 milhões e meio de beneficiários. Entre hoje e amanhã, podem sacar o dinheiro aqueles que estão recebendo a primeira parcela e tiveram o cadastro aprovado no mês de junho. Essas pessoas que pertencem ao lote 3 teriam, originalmente, a liberação do saque em espécie concluída no dia 18 de julho. Hoje, já podem sacar os beneficiários nascidos entre julho e setembro. Já os nascidos entre outubro e dezembro poderão retirar o auxílio amanhã. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.